Tem diversas matérias que estão na pauta, eu tenho inclusive divergência de alguma. Eu já conversei com V. Exª, conversei com os líderes de toda esta casa, há um projeto da minha autoria, o 7.686. Por dia, vários caixas eletrônicos estão sendo explodidos nesse Brasil inteiro. Esse projeto, todos os especialistas já disseram que uma vez ele implantado, ele vai reduzir a zero a explosão desse caixas eletrônico. Na Bahia, nós temos 140 agências fechadas só do Banco do Brasil. Agora eu estou indo para uma reunião 5h30 com a direção do banco para discutir essa questão. O banco está alegando um problema de segurança para fechar as agências e não há explicação, presidente, por que esse projeto não vai para a pauta. Um projeto tão importante que poderia zerar a explosão da caixa eletrônica, assaltos violentos às agências bancárias. Esse projeto, sim, é um projeto que vai ao encontro da expectativa de se adotar medidas eficazes e eficientes para diminuir a criminalidade no Brasil. Eu quero que bote na pauta esse projeto, presidente. Você pode...